E vamos abrir nosso programa te trazendo uma matéria interessante. Um estudo feito pela Universidade de Londrina, no Paraná, traz um tomate mais duradouro e com mais licopeno ao consumidor. Confira! Um tomate absolutamente inovador. O fruto aguenta muito mais dias na prateleira do consumidor. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com o professor. Professor, conta para nós qual o tomate é esse. Então, esse tomate é resultado de vários cruzamentos em que a gente tenta unir, através do melhoramento genético, alguns alelos que atuam bioquimicamente na planta, reduzindo o tempo de maturação. Ou seja, fazendo com que o tomate amadureça mais lentamente. Com isso, o que a gente ganha? Ganha maior tempo de prateleira. Hoje, os nossos tomates duram em prateleira sete, seis dias. A ideia nossa com esse trabalho aqui, que é de uma tese de doutorado, é que possamos ter tomates na prateleira do mercado até 12, 13, 15 dias. É o que a gente chama de tomate super longa vida. Hoje, no mercado, a gente já tem o longa vida. O longa vida dura sete, oito dias. A gente vê que rapidamente ele já vai apodrecendo, vai perdendo suas qualidades. Mas, então, é um tomate esse que veio para ficar, literalmente, mais tempo, não? Então, teoricamente, sim. A gente espera. Então, a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Uma coisa que a gente está trabalhando muito na qualidade, a gente está colocando um gene também nesse tomate, que se chama Crimson, que aumenta a síntese de licopeno, o tomate fica mais vermelho, um vermelho mais intenso, mais saboroso, não fica aquele vermelho apagado. E tudo isso a gente faz através do melhoramento genético, né? E com base no que a literatura já traz para a gente, né? Então, nós conseguimos agregar aqui três alelos, né? Que é o álcool, o rin e o nor, que condicionam uma bioquímica diferente na planta. Então, aquelas enzimas que vão amolecer o fruto, aquelas enzimas que vão acelerar a transformação da clorofila em caroteno e depois em licopeno, elas vão estar, digamos assim, mais preguiçosas. Então, elas vão fazer isso de forma mais lenta. E esse novo produto auxilia também no combate à traça? Porque essa é uma dificuldade do tomateiro, né? Então, na verdade, quando a gente vai fazer os cruzamentos para introduzir qualquer gene ou alelo novo, a mãe, a gente coloca algumas características nela já. Ela já vem com um background que a gente fala. E um dos fatores que tem nesse tomate que a gente usa como mãe, que é o caso 615 que ele está ali, ele já tem uma certa tolerância já a não só a traça tomateiro, mas a mosca branca, ao ácaro, né? E um detalhe, esses tomates são firmes, viu? São firmes. Então, você pega aquele tomate mole, é um tomate bem mais enrijecido. E quando que o consumidor vai poder ter acesso a essa maravilha desse tomate inovador? Olha, o processo é um pouquinho demorado. Nós já estamos já finalizando, já fizemos vários cruzamentos, já selecionamos os materiais mais promissores. Nós vamos botar um último experimento de campo. E aí, agora vem a parte que essa tecnologia, ela é repassada às empresas produtoras de semente. Então, a gente acredita que em dois, três anos, né? Esse tomate já vai estar disponível em grande escala no comércio para a nossa agricultura. E o Daniel agora vai explicar para a gente como que introduz um gene de uma planta para outra. Conta para nós, como é que funciona esse processo? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. O nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa em horticultura da UEL e as duas culturas com as quais nós trabalhamos com mais ênfase são o tomateiro e o morangueiro, duas hortaliças de grande relevância socioeconômica. Esta planta contém uma inflorescência, começando a se desenvolver. Aqui nós ainda não temos flores em estágio adequado para a realização de um cruzamento para fins de melhoramento genético, mas vamos utilizar esta flor aqui que está mais desenvolvida para fazer uma breve demonstração didática de como isso seria feito. Caso esta linhagem fosse utilizada como parental feminino, seria preciso se dirigir a esta planta com uma pequena amostra de pólen de um outro material, no caso uma outra linhagem, que seria utilizada como parental masculino, como fornecedora do pólen. Esse pólen estaria a condicionar, no nosso caso, nós o traríamos em um pequeno pedaço de folha de papel sulfite dobrado ao meio, que se adequa muito bem a este procedimento. E aqui, na suposta flor pertencente à planta do parental feminino, nós viríamos aqui em uma flor que estaria em estágio de balão, na qual ela já expôs as pétalas. Este processo aqui é o da emasculação, na qual as cépalas e pétalas da flor que serão polinizadas são retiradas. Posteriormente, retiramos também o cone de anteras, que é a parte masculina da flor do tomateiro, e deixamos exposto apenas a parte feminina da flor, e essa flor polinizada precisa ser identificada com um pedaço de fio de lã, cuja cor identifica o parental masculino que foi utilizado.